Olá, bom dia. Estamos no ar com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco o presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Planalto. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, a visita é para reforçar as relações políticas e econômicas entre Brasil e Bolívia. O repórter João Pedro Neto já está no Palácio do Planalto e tem outras informações sobre essa visita. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Bom, pois é, segundo o Ministério das Relações Exteriores, vão ser tratados aqui durante essa visita temas relacionados ao comércio bilateral entre os dois países, ao combate a crimes internacionais, a questões ligadas à integração energética entre os dois países, a questão dos recursos hídricos e outros assuntos de interesse regional, como o processo de adesão da Bolívia ao bloco do Mercosul. Daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, então, acontece a cerimônia oficial de chegada do presidente Evo Morales, com todo o protocolo, seguida aí de uma reunião ampliada com a participação dos dois líderes e de autoridades, outras autoridades dos dois países e depois uma declaração à imprensa. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao colega boliviano no Palácio do Itamaraty. Daniele? Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E logo após o almoço, às três da tarde, a presidenta Dilma Rousseff irá ao Congresso Nacional para participar da primeira sessão de 2016 no plenário da Câmara dos Deputados. A solenidade marca o início do ano legislativo do Congresso, com a presença dos chefes dos poderes executivo e judiciário, que vão entregar as mensagens de cada poder. A presidenta Dilma deverá sinalizar à população as prioridades do país para este ano. As mensagens serão lidas em plenário, seguidas de pronunciamentos dos presidentes da Câmara e do Senado. E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes de todos os ministérios e empresas públicas para tratar do combate ao Aedes aegypti. Nas palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, o encontro foi um toque de alerta da presidenta Dilma para dizer que quer todos os órgãos do governo envolvidos no combate diário ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O ministro disse que todos os cidadãos devem se engajar no combate ao mosquito, uma luta que deve ser ininterrupta. Nós não temos nesse momento outro remédio, que é a vacina. Está havendo inclusive uma parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro da Saúde deve estar recebendo uma equipe dos Estados Unidos para, junto com os nossos cientistas, estabelecerem um processo de colaboração, mas essa vacina estaria começando a ser desenvolvida agora. Então, o tempo estimado das pessoas é de três anos para isso ser desenvolvida. Antes da vacina, a única vacina que nós temos é a consciência e a mobilização cidadã de todo mundo. Porque todos já sabem que o criador do mosquito é em locais de água parada. E, portanto, é uma vigilância que cada pessoa tem que fazer na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, pelo menos uma vez por semana. O Ministério da Saúde divulgou uma nota aprovando a decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar os casos de zika vírus e a microcefalia Emergência de Saúde Pública Internacional. Segundo o Ministério, esse reconhecimento internacional deve facilitar a busca de parcerias em todo o mundo, reunindo esforços de governos e especialistas para enfrentar a situação. O Ministério da Saúde já havia sinalizado à OMS sobre a possibilidade de um evento de importância internacional e desde então se colocou à disposição da organização para esclarecimentos e fornecimento de materiais técnicos. A balança comercial de janeiro registrou superávit de 923 milhões de dólares. O resultado, que mostra que o país vendeu mais do que comprou do exterior, é o melhor para o período desde 2007. O saldo positivo em janeiro foi o resultado de 11 bilhões e 246 milhões de dólares em produtos exportados e de 10 bilhões e 323 milhões de dólares em importações. Este é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro desde 2011. De acordo com o diretor do Departamento de Estatísticas e a Pós-Exportação da Secretaria do Comércio Exterior, o resultado foi influenciado principalmente pelas exportações de aviões, produtos do setor automotivo e agrícolas, como o milho, cuja exportação foi um recorde de 4,5 milhões de toneladas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem estimativas positivas para este ano. O Ministério do Desenvolvimento espera um superávit de 35 bilhões para 2016. Começamos com a trajetória incompatível com a expectativa, com um superávit de cerca de 900 milhões em janeiro e isso deve se ampliar ao longo dos meses. Agora nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales. O repórter João Pedro Neto tem as informações. João Pedro? Bom, Daniel, pois é, aqui praticamente tudo pronto aqui no Palácio do Planalto, os últimos preparativos sendo feitos aqui, porque a expectativa é que chegue daqui a pouco aqui o presidente Evo Morales, que é líder desse país, cujas relações com o Brasil são classificadas como prioritárias pelo Ministério das Relações Exteriores. E uma informação que demonstra bem isso é que a corrente de comércio entre os dois países alcançou aproximadamente 4 bilhões de dólares no ano passado. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E nós voltamos às 11 horas com mais informações ou a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia oficial de chegada do presidente da Bolívia, Evo Morales. Ele vai ser recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto